Silvestres, um podcast do Fauna News. O pesadelo voltou ao Pantanal. A tragédia de 2020, quando quase 30% do bioma foi atingido por incêndios e 17 milhões de animais silvestres morreram, ressurgiu como uma nova possibilidade. Desde o início de outubro, o fogo consome a vegetação em áreas de difícil acesso. Planejamento para evitar uma tragédia, se houve, não foi suficiente. Eu sou o Dimas Marques, editor do Fauna News, e neste episódio vamos conversar com o biólogo e diretor do Instituto SOS Pantanal, Gustavo Figueroa. Seja bem-vindo ao Silvestres, Gustavo. Muito obrigado, Dimas, pelo convite. É um prazer participar aqui do Silvestres, do Fauna News, e contar um pouco do que estava acontecendo no Pantanal, que ainda pode continuar acontecendo caso as chuvas encerrem em breve. Indo direto ao ponto, Gustavo. Como está o Pantanal hoje, 24 de novembro, data em que estamos gravando este episódio? Apesar das recentes chuvas, ainda há focos de incêndio? Bom, a situação hoje, dia 24 de novembro, é mais tranquila porque acabou de passar uma chuva e tem chuva localizada na região. Não existem pouquíssimos focos, né? Eu diria um ou dois ativos no Pantanal no momento, mais para o Pantanal Norte, mas não tem informações de como andam esses focos. O fato é que esse ano o Pantanal já queimou mais de 1 milhão e 300 mil hectares. Isso representa mais de 8,5% do bioma como um todo. É um número muito expressivo, né? Apesar de não ter sido igual ao 2020, que queimou 3,9 milhões, mas foi um ano que os incêndios se concentraram nos meses de outubro e novembro, principalmente no Pantanal Norte, e pularam no final do ano para o Pantanal Sul com força. Graças a essa chuva que chegou, a situação foi controlada, mas a gente não pode dizer que está tudo normal ainda, fora de perigo, porque o clima está mudando, a gente está observando queimadas em novembro, onde está tendo chuva, e está seco. Então, essa chuva que veio agora, se ela não durar por muito tempo, se não vierem as chuvas regulares que a gente já espera no final do ano, do Pantanal, pode ser que em mais uma onda de calor, esses focos remanescentes, né? Esses tocos, esses troncos em brasa, e o fogo que corre pelo subterrâneo do Pantanal, que não foi extinto de vez pela chuva, que ele volte e reacenda algum desses focos. Então, a situação agora, no momento, é mais tranquila, porque as chuvas estão ajudando muito, né? A resfriar a situação, literalmente, mas ainda não descarta-se o alerta, né? A gente tem que continuar monitorando e prestando atenção ao longo dos próximos dias e semanas. Antes de prosseguirmos conversando sobre o atual cenário do bioma, gostaria de pedir que você nos explicasse como é o sistema natural do Pantanal quando o assunto é a alternância de estação seca e de estação chuvosa. A presença do fogo é algo natural em período de estiagem, como ocorre no cerrado? Sim, o Pantanal é moldado pela água e pelo fogo, né? O Pantanal tem uma influência muito grande de vários biomas, principalmente do cerrado. Então, muitas das espécies vegetais do Pantanal estão adaptadas ao fogo e o fogo é natural no Pantanal. Porém, longe de ser na intensidade e na frequência que a gente tem visto nos últimos anos. A ação humana adicionou uma carga nesse sistema natural de fogo no Pantanal muito grande que está fechando essa janela de resiliência do Pantanal a resistir ao fogo. O fogo é benéfico até em algumas regiões do Pantanal ou até certo ponto. O Pantanal, assim como o cerrado, o fogo pode ser positivo, só que não nessa intensidade e frequência. Então, a gente tem visto, sim, um desequilíbrio. O Pantanal passa por períodos de cheia e seca naturalmente e por períodos plurianuais, que a gente chama. Então, um período de 10 anos com a cheia predominando, com cheias mais expressivas, depois mais 10, 12 anos de períodos um pouco mais secos, isso é natural do Pantanal. Só que o que a gente tem visto nas últimas décadas é que esse regime está tendendo muito para o seco. Já não tem tido mais essa retomada das temporadas de cheia como a gente via antigamente. Então, as mudanças do clima estão associadas, junto a outros fatores, a levar o Pantanal a um cenário mais seca. Isso soma seus fatores de que a água que chega até o Pantanal vem de fora, vem do cerrado, vem da Amazônia. E a gente tem visto esses biomas sendo cada vez mais degradados. Então, é um efeito cascata. Estão desmatando a Amazônia, estão degradando o cerrado no entorno do Pantanal. Isso diminui o tanto de água que chega no sistema. Com menos água, o Pantanal fica mais seco e mais suscetível aos focos de incêndio. E aí, é um efeito cascata negativo. Está levando o Pantanal a um tipo de desertificação, se continuar no cenário que a gente tem visto ultimamente. Você acabou de nos colocar que cerca de um milhão de hectares já foram atingidos pelos incêndios nesta temporada, neste ano de 2023. Quais as regiões mais impactadas? Pergunto isso, pois sabemos que o Pantanal não é um bioma homogêneo, apesar de geralmente falarmos dele como se fosse uma coisa só. Exatamente. O Pantanal é dividido em 11 diferentes micro-regiões. E as regiões mais afetadas nesses incêndios foram principalmente no Pantanal Norte, as regiões de Poconé e Cáceres, onde concentram-se o Parque Estadual Encontro das Águas, que é o lugar famosíssimo pela observação de onças pintadas, e o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense. Entre essas duas regiões também está a Transpantaneira, a região que foi bem afetada, todo o seu entorno foi afetado pelos incêndios. Mas uma região muito afetada também foi o Pantanal Sul, próximo ao Parque Estadual do Rio Negro, do Pantanal do Rio Negro, no Pantanal Sul. Foi uma área que o fogo começou e se alastrou de forma muito intensa, assim como o fogo que pulou do Pantanal Norte para a região do Pantanal do Paiaguás. Então foram algumas regiões diferentes, afetadas pelo fogo, que felizmente foi controlado pela chuva agora. Mas a situação foi muito crítica, num período muito curto de tempo. Trazendo nossa conversa para o universo da fauna, Gustavo. Em 2020, pela primeira vez eu vi um estudo para dimensionar a quantidade de animais impactados por ações humanas envolvendo perda de habitat, como desmatamentos e queimadas. Foi o trabalho de pesquisadores de várias instituições, como o Ronaldo Morato, do ICMBio, e o Valfrido Thomas, da Embrapa Pantanal, que estimou que os incêndios daquele ano no bioma foram responsáveis pela morte de 17 milhões de animais silvestres. Lembro que em 2020 chamou muito a atenção os casos de onças pintadas sendo resgatadas bastante debilitadas e feridas pelo fogo. Mas em termos quantitativos, o massacre ganha dimensões inimagináveis quando pensamos nos pequenos animais. Esse estudo sobre os incêndios de 2020 indicou que cerca de 9 milhões e 400 mil serpentes e 3 milhões e 300 mil roedores morreram queimados. Também sucumbiram 1 milhão e meio de aves, 458 mil primatas, 237 mil jacarés e 220 mil tamanduás. Quem não foi carbonizado ou intoxicado pela fumaça morreu de sede ou de fome, pois não havia vegetação ou outros animais a serem predados. Gustavo, neste ano estamos vivendo algo parecido com 2020 para a fauna? Teremos novamente esses números? Olha, é difícil estimar quantos animais morreram, até porque esse próprio estudo feito em 2020 pelo Valfrido, pelo Ronaldo e outros pesquisadores, já deixou claro que foi uma subestimativa. Os números provavelmente são muito maiores. E esse ano precisa ser feita uma nova incursão para entender se os seus dados, a quantidade de animais são parecidas. Provavelmente deve ser menos do que em 2020, porque muitos daqueles animais morreram, aquelas populações já não estavam saudáveis naquela região, que foi a mesma região que queimou em 2020. Então acredito que em 3 anos não foi o suficiente para retomar as populações nos números originais. Porém, mesmo sendo um número menor, a gente está falando em 1,3 milhão de hectares queimados versus 3,9 de 2020, e uma fauna já reduzida por causa dos incêndios, com certeza são números catastróficos. Muitos animais morreram, milhares, se não milhões, baseado lá no que a gente já viu em 2020. E isso impacta diretamente nessa população que já estava passando por um processo de recuperação daqueles fortes incêndios de 2020. Então o cenário, talvez após estudos, não seja parecido em números quantitativos, mas com certeza o impacto foi ainda maior, visto que essa área estava em recuperação. Depois da tragédia de 2020, sistemas de monitoramento para incêndios, como gerido pelo Instituto Homem Pantaneiro, na Serra do Amolar, foram instalados no Pantanal. Um esquema com brigadistas foi mais bem organizado nas fazendas, além de que o ICMBio, o IBAMA e os corpos de bombeiros do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul afirmaram estarem mais atentos a esses eventos. Em audiência pública realizada no último dia 17, no Ministério Público do Mato Grosso, como parte do procedimento investigatório sobre os incêndios, representantes dos bombeiros do Estado afirmaram ter instalado uma sala de situação em 8 de agosto e ter recebido mais de 38 milhões de reais do governo do Mato Grosso para a prevenção e combate a esses incêndios. Ainda assim, as áreas queimadas foram enormes. 40% do Parque Estadual Encontro das Águas, um reduto de onças pintadas no Mato Grosso virou cinzas. Gustavo, qual a explicação para essa contradição? É um problema de gestão do poder público no conduzir ações para a redução desse problema? Com certeza. A impressão que nós tivemos no campo é que nada mudou, em termos de prevenção principalmente. Foi muito desesperador ver que os mesmos problemas logísticos de falta de acesso, falta de estruturas para combate foram enfrentados. A resposta foi mais rápida no geral. O IBAMA Previfogo foi mais estruturado, o ICMU também foi mais estruturado. Houve um problema entre as instituições, entre o governo estadual e federal. O governo estadual do Mato Grosso recheitou a ajuda do governo federal para atuar no Parque Estadual Encontro das Águas. Isso em um momento crítico que a situação poderia ter tomado um rumo diferente. Não digo que ia ter impedido de queimar o que queimou, mas com certeza ia ter reduzido, diminuído a velocidade. Então houve um conflito entre o governo estadual e o governo federal, essa não aceitação de ajuda de um lado para o outro. Faltou a integração entre esses órgãos e claramente o governo do Mato Grosso está investindo esse recurso apenas no combate. Parece que em 2020 foram mais de 200 milhões investidos no combate. Esse ano eles dizem que estão com a sala de situação, esses números devem ser maiores. Mas não adianta, a gente vai continuar queimando dinheiro no combate para raramente conseguir segurar alguma coisa. Quando um incêndio está naquela proporção, você não consegue parar ele, você consegue no máximo controlar os danos em alguns lugares. Então investir na prevenção é muito mais efetivo e custa muito menos dinheiro. E isso com certeza não foi feito de forma adequada, principalmente pelo governo do estado do Mato Grosso. Apesar do governo federal ter investido, do fogo que começou no parque nacional ter tomado uma grande proporção, no parque nacional existem brigadistas 24 horas, existe um efetivo reforçado para atuar nos incêndios. No parque estadual, em conta das águas, tem um funcionário apenas, não tem nenhuma equipe lá de pontidão, não tem nem estrutura no parque e é um parque que recebe muita visitação ao longo do ano. Então com certeza esse discurso de que eles estão investindo dinheiro no combate é um discurso falho porque não adianta queimar dinheiro no combate se a prevenção não for bem feita. Existe algum tipo de ação pensada pelo poder público ou por outras entidades para atendimento específico de fauna impactada por esses incêndios? Olha, existem, existem, os planos já foram apresentados inclusive na época de 2020, várias instituições fizeram parte, deram sua opinião, foi falado em audiências públicas, a necessidade de unsetas, a necessidade de melhor estruturação do portal da Transplantaneira, enfim, o poder público teve tempo e tem recurso para investir, só que não foi investido. O que a gente viu de diferente foram as organizações e a sociedade civil se preparando melhor. Por exemplo, a Ampara Silvestre construiu uma base no meio do Pantanal que serve de atendimento para esses bichos, no meio da Transplantaneira. O GRADE Brasil, o Grupo de Resgate de Animais em Desastres, já é um grupo que atua no resgate, no desastre ali. Mas sem a estrutura necessária, a dificuldade do resgate aumenta ainda mais. Então, o que a gente viu de investimento foi o da sociedade civil. Não foi o que precisava ser feito, que estava fácil de ser resolvido pelo poder público, não foi feito. Com toda a alteração climática promovida pelo homem e, ao que parece, uma maior frequência de potenciais grandes incêndios, sejam eles de origem natural ou criminosos, caso continuemos a permitir esses massacres rotineiros da fauna silvestre, é possível prever qual consequência para o Pantanal. O Pantanal pode virar um deserto. Isso é muito preocupante, porque os índices de chuva no Pantanal são baixos, a água do entorno está secando, como eu falei, o Cerrado está sendo degradado, a Amazônia está sendo degradada, isso diminui a quantidade de água que desce para o Pantanal. E o fogo está cada vez mais frequente e mais intenso. Então, a gente pode ver um cenário de desertificação no Pantanal, quando a água para de entrar no sistema que é altamente dependente da água e o fogo começa a imperar, junto com a seca. Então, a gente pode ver um processo de desertificação da maior planilícia alagável do mundo. Para finalizar, o que deve ser feito para evitar essas tragédias? Eu acho que a prevenção é a palavra-chave. O poder público tem que investir um recurso muito significativo na prevenção, seja no manejo integrado do fogo, nas queimas controladas, tanto em propriedades privadas quanto em unidades de conservação, estruturação desses planos de manejo das unidades de conservação, abertura de aceros, abertura de estruturas para facilitar o combate no terreno. Então, são várias ações estruturantes, não é uma ação só, são várias ações estruturantes que fazem parte de um planejamento territorial, onde você envolve o poder público, a sociedade civil e os atores daquela região que vivem ali, tantos proprietários rurais quanto as comunidades, e quem depende daquela região, para planejar o território como um todo e ter uma integração maior entre os órgãos federal, estadual, municipal, enfim, todos os órgãos. Então, enquanto não for investido recursos na prevenção, e recursos esses que são muito menores do que são gastos no combate, literalmente, se 20% do recurso que é investido no combate, que é muito menos efetivo, fosse investido na prevenção, estaria tudo muito melhor. Então, acho que se a gente não trabalhar na prevenção, a gente vai continuar enxugando o gelo. Gustavo, muito obrigado pela sua participação no Silvestres, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e estou à disposição aqui. Quem quiser conhecer o trabalho da SOS Pantanal, nas redes sociais é arroba SOS Pantanal e a minha conta pessoal é arroba Gu Figueiroa. Eu posto tanto na minha rede pessoal quanto no SOS, atualizações sobre os incêndios e as outras problemáticas que assolam o Pantanal. Chegamos ao final deste episódio de Silvestres. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, acione o sininho e avalie o episódio. Agora, se você está em alguma plataforma de áudio, como Spotify ou Deezer, não esqueça de nos seguir e nos avaliar. Sua participação é extremamente importante, pois incentiva as plataformas a distribuírem os episódios para mais gente. Você também pode enviar comentários, críticas e sugestões pelo silvestres arroba faunanews.com.br, pelas redes sociais ou pelo nosso canal no YouTube. Lembrando que estamos no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e no Threads. Nos procure pelo arroba Fauna News. Se quiser enviar uma mensagem de áudio, basta utilizar o Fauna Zap Participe! Eu quero escutar a sua voz aqui, no podcast do Fauna News. O Fauna Zap também é o nosso serviço gratuito de envio de notícias pelo WhatsApp. Basta enviar uma mensagem de texto que você será inscrito automaticamente. Se você prefere ficar bem informado por e-mail, assine a newsletter do Fauna. Toda sexta-feira, enviamos a newsletter com as notícias mais importantes sobre animais silvestres que foram divulgadas pelo Fauna News e por outros veículos de imprensa. É de graça! Acesse o faunanews.com.br e forneça seu e-mail no formulário que está no final da página. E você sabia que o Fauna News também é editora? Recentemente lançamos nosso primeiro livro, o Entre os Caminhos da Ecologia de Transportes, Desafios para a Conservação da Fauna. É gratuito também. São 101 artigos publicados na coluna Fauna e Transportes do portal Fauna News com reflexões sobre os diferentes impactos causados pelos meios de transporte e as soluções para reduzi-los. Acesse o portal Fauna News para baixá-lo. Procure a área Livros do Fauna na seção Projetos, que está no menu do site. Ou, para facilitar, acesse o link que está na descrição do episódio ou ainda jogue o nome do livro, Entre os Caminhos da Ecologia de Transportes no Google, que vai aparecer logo na primeira opção da sua busca. Silvestres é apresentado por mim, Dimas Marques, na produção, Williane Bessouza, na edição e sonorização, Renan Faé, na vinheta, a voz de Bruna Borjaile. Muito obrigado e até o próximo episódio. Silvestres, um podcast do Fauna News.